Já soltou coisas que eles estavam junto, eu não vou soltar todo o resto agora, entendeu? Sim, acho que é o Garma, você tem essa, acho que você pode, você está exposto, você põe. E a Amandinha foi lá puxar assunto com o Christian, pois viu que ninguém quer conversar com ele. Então, o Christian falou, já que ele está na merda, já está fodido mesmo, hoje no jogo da discórdia, ele vai explanar para todo mundo o que o Gustavo e a Kay fizeram com ele, eles estavam tudo de acordo e agora está tirando deles da reta, ele já está ferrado mesmo e vai fazer um expose lá do Gustavo no quarto do líder junto com a Kay, porque eles sabiam desse trato, dessa informação leve trás, eles estavam de acordo e na hora lá do vamos ver, do aperto o rabo, tiraram deles da reta e deixaram só do Christian e ainda vieram com tudo para cima dele. Será que vai rolar babado nesse jogo da discórdia? É hoje, galera, então não pode perder, comenta aqui o que você está achando de tudo isso e fique ligadinho que já já tem mais, tudo que está acontecendo lá na casa ainda está rolando esse evento e já já eu posto mais.